É, do Ministério do Esporte, ou também do Atlântico, a 6x, seu perfil de formato campeão em Viuca. Atenção até o primeiro escarnado, Felipe, na caixão do campo, para aparecer a área de obrigação. Atenção até o primeiro escarnado, Felipe, na caixão do campo, para aparecer a área de obrigação. Atenção até o primeiro escarnado, Felipe, na caixão do campo, para aparecer a área de obrigação. Atenção até o segundo escarnado, Felipe, na caixão do campo, para aparecer a área de obrigação. Atenção até o segundo escarnado, Felipe, na caixão do campo, para aparecer a área de obrigação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.